ae 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 tu vem deus tu de novo meu irmão tu ta querendo brincadeira meu irmão tu ta fazendo que eu sou de ferro tu queres que eu deixou a cicatriz do outro lado quero e agora levanta que veio a pistela tua diga que esse aqui é o mais caixo é ae levanta otário ae 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 o 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